Tudo bem pessoal, aqui é o Pop e hoje eu trago mais um vídeo para vocês E hoje eu vim apresentar para vocês um lugar que eu sempre quis vir E estou vindo aqui pela primeira vez e vou compartilhar com vocês Aqui na cidade de Itapeva Aqui existe uma estação de trem que hoje se encontra em ruínas Mas que foi de grande importância para o desenvolvimento aqui da região E para o desenvolvimento do estado de São Paulo Mas essa estação que remete do início de 1900, 1905 se não estou enganado Ela foi projetada pelo grande arquiteto Ramos de Azevedo Você provavelmente já ouviu falar dele em algum trabalho de escola Ou nome de rua de alguma cidade Porque esse cara teve uma grande importância no passado do nosso país Então hoje eu quero apresentar para vocês a antiga estação de Itapeva Como vocês podem ver Sua arquitetura tem o charme da época Bonita com uma torre Antigamente acredito que tinha um relógio ali Ali existe o que seria talvez um armazém Aqui existem ainda alguns vagões de trem Que estão abandonados pela empresa Está escrito aqui Fepasa Nem sei se ela ainda está nativa Os trilhos ainda tem aqui Aqui foi um grande entrocamento ferroviário na sua época Muitos se juntavam até aqui Vindo de Jaguaria Iva E alguns dos ramais que eu já passei por lá Porém Parte desses trechos tiveram seus trilhos arrancados Nos anos 90 E aqui Continua Os trilhos dessa parte Temos os vagões Esses vagões não aparentam ser tão antigos Vamos dar uma olhada Tem mais um ali Todos eles maltratados Teto já todo corroído Todas tem pichação Pichações Se vocês conseguem ver ali Temos a chave Que faz A troca Do trilho Ela ainda se encontra aqui Travada Será que Igual a outra Eu consigo puxar essa daqui Ó Está desativada Aqui como vocês podem ver A vegetação já tomou conta do trilho Já está crescendo no meio dos dormentes Muitos aqui nem dormentes Mas tem Uma coisa que eu achei legal aqui da estação Antes de eu entrar lá para mostrar para vocês É que tem um parquinho aqui Para as crianças se divertirem Tem um parquinho Ali Nós temos As casas Minha fé As casas dos altos de linha Que a arquitetura não esconde No início do século passado Muito bonita Casarão Portas e janelas altas Ali Aparentemente Tem um símbolo de Da antiga Empresa que Fazia A concessão da linha Mas não consigo dar um zoom legal E temos mais uma ali Essa daqui está mais descaracterizada Do que As outras Mas como vocês podem ver A proteção aqui É bem de época mesmo Esse tipo de muro Por onde está os arames Farpados ali Tudo Que remete Ao início do século passado Tipo de esgoto que existiam Tem pessoas morando aqui Então Eu não consigo Gravar muito Mas olha que bonito gente Os detalhes que fazem a diferença Imagina o início do século passado Que deveria ser há 100 anos Muito legal E aqui nós temos A estação Eu vou ser honesto para vocês Nesse arco Onde estão as janelas Acredito Que deveria ser portas De acesso Pois Olhando do lado de fora Que ela está descascando Nós vemos Aquele Aquela curva de tijolo Eu esqueci o nome Olha que bonita a entrada Gente Muito É triste Mas Não perde Sua beleza Olha lá O emblema O emblema Se mantém ali Os suportes Que um dia Segura Seguraram Que seria um todo Na entrada Que não tem aqui Os vergalhões Passadores de film Antigos Tudo no tijolinho Gente Pensa Hoje a gente usa Bloco de concreto E antigamente Tudo feito No tijolinho Pequenininho Olha isso Olha essa arquitetura Gente Esse arco Que eu estou falando Para vocês Eu vou mostrar Ali dentro Aí vocês vão entender O que eu estou falando Olha Olha Janelas Os detalhes Gente Que lugar bonito Pena que se encontra Nesse estado Grande portão Olha que lindo Os pisos Que se mantém Aqui Tudo de época Lindo 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 Aqui nós temos A bilheteria Ainda está aqui Pensa quantas pessoas Vieram Para embarcar Nessa estação No seu auge Aqui um cômodo Gente Que lugar lindo Pena que o teto se foi Mas olha Olha esse acabamento Clássico Olha Que nem eu falo Isso daqui Com certeza Passou por alguma restauração Porque tem os arcos Ali E Como se aqui fossem Portas muito grandes E aqui janelas Muito grandes E A torre lá Linda Imponente Se vê a distância O resto do antigo telhado Ali Aqui vem para a entrada Com direção A plataforma Muito bonito E Estamos aqui na plataforma Vamos dar mais uma Explorada Essa é a estrutura do telhado Ainda Não tem aqui Aqui está bem limpo O chão Já é de cimento Não é de Daquele azulejo Que a gente viu ali O lugar das estacas Que sustentam O telhado Isso daqui é mais recente Vamos ver Aqui Como vocês podem ver Era Aqueles tacos de madeira Fixados no chão Isso em outras estações Alguns vídeos aqui A última que eu vi Que por acaso Eu achei Foi a estação De Leonardo Vou ver se eu consigo Postar aqui Aqui era um banheiro Visivelmente Muito legal Aqui Pela Pelo que aparenta ser Ele tinha um piso De madeira Que já não existe mais Está vendo O ressalto Na parede E hoje Existe uma árvore Que cresceu aqui dentro Aqui tinha mais uma parede As colunas de sustentação Foi destruído E a árvore Nascendo Dentro É aquilo né Quando o homem abandona A natureza Toma de volta o que é seu Temos aqui Seria mais um banheiro Aparentemente Está sendo Utilizado Aqui nós temos Mais janelas Grandes De época Bem grandes Estamos saindo Por mais uma outra Porta aqui Isso daqui É trilho de trem É um trilho antigo Faz parte da estrutura Aqui Isso daqui Provavelmente É novo Aqui A gente vê Pela entrada A janela Que eu acabei de mostrar Pelo menos Sobrou né Vamos ver Mas aqui as janelas Do que seriam os banheiros Se liguem Se liguem Nos postes antigos De energia Que tinha Muitos eram a gás Mas foram atualizados Ficou muito Muito legal O pessoal brinca Brinca bastante Poderia ser um pouco Mais preservado Mas os detalhes Que são Mais legal Aqui Vamos ver Se essa placa É a placa Que diz o nome Da estação Antes de ser Estação de Itapeva Aqui se chamava Estação de faxina Mas foi mudada Apenas uma placa De finalização Temos mais Uns vagões Aqui Ali Também fazer A parte da rodovia Deve ser O sagão De carga Ó Começou a chegar Mais um pessoal Já ali Mas vamos gravando Aqui Mais trilhos Que não são Utilizados Olha que lindo É triste Triste Mas os detalhes Se mantêm Vivos Acredito que ali É o suporte Do sino Já vimos Em outras estações São bem semelhantes Queria entender O que são Aqueles laços De aço Aqui O que ainda Se mantém Também É a placa De identificação Itapeva Já Quase apagado Pelo tempo Quilômetro Que ela faz parte Da linha Sorocabana Se não me engano É Sorocabana De solte tudo E Vamos entrar Aqui também O pis era de taco Tem gente fazendo Fogueira Aqui E aqui É a parte de trás Da bilheteria Um cheiro Aqui de urina Muito forte Que pena Olha Gente Por baixo Na grande torre Tem ninho de passarinho Ali Olha que bonito Vamos continuar A outra janela Que eu mostrei Aqui Eu acredito Que devia ser Um tipo de copa Ou lavabo Pisos vermelhos Antigos Azulejos Realmente É um cômodo Bem pequeno Como vocês podem ver Deve ter um metro Um pouquinho Temos mais um cômodo Aqui Que provavelmente Pode ser uma sala De espera Aqui é mais um banheiro Olha Você vê Dentro da parede Tudo tijolinho É fogo Eu vivo Me perguntando Quando eu vejo Uns lugares assim Olha a torre Que linda Eu me pergunto Por que Que eles não Utilizam Esses lugares Que já tem Uma estrutura Levantada Precisa De restauração Precisa Lodge Precisa É visível Mas Mantenha A sua história Sabe Os lugares São lindos Tem o charme Do início Do século passado E tem muitas Residências Aqui próximas Eles poderiam Transformar Isso daqui Ou numa Subprefeitura Ou Num centro comunitário Ou até Num museu Quem sabe Mas não Preferem deixar Aí é o tempo Descascando Se destruindo Ó Estrutura linda Temos mais Mais coisa Aqui Para esse lado Aqui Acho que Deve ser Alguns banheiros Externos Da estação É Tem cara De banheiro Mesmo Azulejo Piso É Aqui já teve Vaza Olha Acho que Ali era Caixa d'água Dá para ver Aqui Do outro lado Olha que negócio Louco Uma pia Eu vou mostrar Para vocês O que eu estava Falando Porque Ou foi um Algo do projeto Ou é assim Mas Por mais que você Veja A cantoneira Aqui da entrada Principal Da estação Esses detalhes Aqui Ali em cima Você vê os tijolos Formando um arco Na diagonal Enquanto os outros Estão detados Essas daqui Formam um arco Na diagonal Estranho Né Será que eles Atualizaram Em algum momento São 100 anos Né Então Alguma coisa Deve ter mudado Com certeza Aqui eu estou Aqui eu estou Na Na plataforma Tenho umas Crianças Brincando Com suas Famílias Eu fico Aqui pensando Quantas pessoas Mudaram Sua vida A partir daqui Fiquei tão feliz Que eu vi Esses dias Num Um comentário Num dos vídeos Que eu gravei A moça falando Que não via A estação Há muitos anos Pois foi de lá Que ela tinha saído Para ir em direção A São Paulo E mudar de vida Imagina aqui Muito lindo Muito lindo Era para ter uma Era para ter uma placa Aqui Que foi Retirada E Mais uma vista Aí Do pátio E é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Curtam Compartilhem Se for Da vontade De vocês E Recomendo Que um dia Venham para cá Conhecer O lugar é lindo Pena que está Se deteriorando E sumindo Com o tempo Mas Aqui é ótimo Para tirar Umas fotos Sensacionais Você vê até aqui O resto Das fundações Antiga Aparecendo No meio Ao piso Da época Legal Mais uma vez A vistinha da torre Saindo Saindo pelo Saguão Principal E eu estou Vindo aqui Para finalizar O meu vídeo Espero que tenham gostado Até a próxima Valeu Tchau Tchau